Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar um pouquinho sobre esquecimento. Quem me acompanha lembra que há dois programas atrás eu falei sobre demência, né? E o quanto esse transtorno de defasagem cognitiva, dá pra gente chamar dessa forma, ele perturba e ele impacta na vida das pessoas. Só que hoje eu vou falar sobre o esquecimento, que é algo que acomete a todos nós, mas isso não significa que nós estamos entrando num processo de demência, né? Nós temos algo que a gente chama na psicologia de síndrome da porta. Por que síndrome da porta? Porque quando a gente tem várias coisas pra fazer, né? Nós somos pessoas que produzimos, que temos várias frentes de trabalho, que temos que dar conta de família, né? De trabalho, da nossa vida pessoal. É natural que a nossa cabeça, ela ande sempre povoada de coisas a serem feitas, né? Isso faz parte do ser humano. E natural também que em algum momento nós vamos acabar esquecendo de algumas coisas. Eu, por exemplo, eu sou a que mais perde chaves, telefone. Às vezes eu quero falar com uma pessoa, pego o telefone, olho e fico olhando assim, mas o que eu ia fazer com o telefone? Pra quem é que eu ia falar? Aí eu fico parada olhando até eu lembrar o que eu iria fazer. Por que que isso acontece? Por que que a gente esquece chave? Esquece o telefone? Esquece, às vezes sai de carro pra ir num lugar e vai pra outro. Às vezes a gente quer falar alguma coisa e já não sabe mais o que que queria dizer. Por que que isso acontece? Isso não é demência, isso não é uma defasagem do aparelho cognitivo. Isso muitas vezes é um estresse, é um movimento de muitas coisas que a gente tem pra fazer, que tem que dar conta e uma hora alguma dessas coisas vai ficando pra trás. Por que que a gente chama de síndrome de atravessar a porta? Que normalmente a gente levanta pra fazer uma coisa, passa a porta, quando chega depois da porta não sabe o que que ia fazer. Quem nunca parou no meio da cozinha olhando se vai abrir a geladeira, se vai ligar o fogão, se vai ir pra lá ou vai pra cá? Todos nós algum dia já podemos ter feito algo nesse sentido. Então isso não significa demência, significa que nós estamos assoberbados, muitas vezes estressados, tentando dar conta de várias frentes de trabalho ao mesmo tempo, afinal de contas a nossa cabeça ela é um computador. E assim como um computador, um computador ele falha, a nossa cabeça também falha eventualmente. Claro, lógico que nós estamos falando de coisas prosaicas do dia a dia. Nós não estamos falando daquela pessoa que vai pra casa e erra o lugar da sua casa. Nós estamos falando de coisas cotidianas que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia e que é mais plausível da gente esquecer. Claro, se nós começarmos a fazer uma organização melhor das nossas tarefas, o esquecimento ele vai ser muito menor, porque nós estamos com a nossa vida mais ou menos organizada. Mas se a gente parece assim, eu tenho que ligar aqui, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que ir lá, eu tenho que pegar isso, eu tenho que pegar aquilo, são muitas informações pro aparelho cognitivo. Não tem memória imediata que consiga dar conta de tanta informação. Então aí começam os nossos problemas. Mas o que a gente então deve fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa se organizar melhor. Não podemos encher a nossa cabeça de tarefas, né? O nosso aparelho cognitivo, ele tá saudável, mas também ele não precisa ser esticado até o limite dele, até o ponto da gente começar a esquecer pra que lado vai sair na rua. Então se nós organizarmos as nossas tarefas melhor, se a gente organizar um roteirinho, obedecer algum tipo de roteiro também, né? Isso facilita pra gente. Agora, se realmente esqueceu, para e pensa. Não fica assim, ah, eu não sei o que eu ia fazer, mas então eu vou fazer outra coisa. Não. Tu tem que fazer aquilo que tu te programou pra fazer. Se tu saiu da porta pra fora e não sabe o que tu ia fazer, então tu para, resgata onde é que tu tava antes, o que tu tava fazendo, o que tu tava pensando, que tu vai chegar naquilo que tu iria fazer. Por que que a gente deve fazer isso? Se nós deixarmos isso no vácuo e irmos pra outra coisa, nós aí vamos estar dando margem pro nosso aparelho cognitivo começar a funcionar menos, né? Ele vai entender, de certa forma, o nosso cérebro vai entender que eu esqueci de alguma coisa, mas eu não retomo essa coisa, eu posso ir me esquecendo que eu não vou retomar nunca. Daqui a pouco eu tô assim, ó, completamente sem memória. Então, passou a porta e esqueceu, para e pensa. Eu faço isso, olha, confesso pra vocês, eu faço isso muitas vezes durante o dia. Então, a gente precisa organizar um pouquinho nossos pensamentos, né? Pra que a gente não tenha um esquecimento, não comprometa a nossa memória e que esse comprometimento de memória não vai futuramente, então, entrar numa defasagem do nosso aparelho cognitivo. Ok, pessoal? Até a próxima!